Olá, turma! Estou aqui de volta. Fazia uma semana e meia, basicamente, que eu não postava vídeo. Isso porque eu estava desenhando a capa do canal, a arte. Está ficando muito legal. Depois eu vou terminar de editar e postar. E fica bem legal. E hoje eu estou aqui com mais um tutorial para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma arma que dispara ligas de escritório. Muito básica. É muito fácil de fazer. E os materiais que vocês vão precisar são... 13 palitos de picolé. 2 quebrados ao meio. 6 liguinhas elásticos. 1 fita adesiva. Vamos começar! E para começar, você vai seguir essa ordem. Colocando 4 palitos na vertical e 3 na horizontal. Um de cada vez. Depois que fizer isso, você vai segurar os palitos direitinho para não bagunçar. E vai prender com o elástico. Ficando assim. Agora você vai pegar mais 4 palitos. E colocar 2 por dentro dos espaços. E um por cima. E outro por baixo. E prender esses palitos também. Pronto. Agora você vai colocar outro palitinho aqui embaixo para formar o nosso cabo. E esses palitinhos são aqueles 2 quebrados que eu falei para você. Coloca entre os espaços. E prenda cada lado. Faça isso do outro lado também. Depois disso, você vai pegar e fazer a parte da frente da nossa pistola. Da nossa arma. E isso, você vai pegar 2 palitos e colocar entre os espaços dos outros palitos. E prenda com outro elástico. Você vai prender dessa forma, colocando uma ponta por dentro da outra. Porque nós iremos precisar da ponta que sobrar. Coloca a ponta por dentro. E puxa. Deixando com essa pontinha aqui, sobrando. E essa parte aqui da frente, para não ficar assim solta. Eu vou prender com um pedaço de fita adesivo. Agora pega os 2 palitinhos que sobraram. E corte a ponta assim, na horizontal. Deixando essa pontinha para cima. Isso para quando for atirar o elástico, ela escorrega mais fácil. Agora você vai pegar essas 2 pontinhas e passar por dentro desse elástico que sobrou. E as outras 2 pontas por dentro dos espaços do palito. E o elástico que você vai atirar, eu amarei no meio, para ela pegar mais pressão. Agora vamos à guerra. E é isso turma, esse foi mais um vídeo do canal. Onde você aprendeu a fazer essa arma de liguinha. Muito fácil de fazer. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal para estar acompanhando os próximos vídeos. Que vem mais vídeos por aí. E tem muitos mais experiências, mais brinquedos, muitas coisas por aí. Então, é isso. Valeu e até a próxima. Toda arma precisa de um alvo. E eu vou chamar meu irmão para dar uns tiros nele. Irmão. Você mesmo. Ha! 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 Ha!